Eu queria comentar um pouco a colocação muito própria que o Rodrigo falou sobre a slow city, pensar a cidade de uma forma diferente. A gente tem que projetar, vocês arquitetos, você tem que projetar a cidade numa escala tal do homem andando, nessa errar, um metro e sessenta de altura, não naquela visão panorâmica, porque perdeu-se a dimensão de pensar o quarteirão, a reforma do calçadão daquela rua. Não tem mais calçada. Não existe, mas tem calçada sequer. Aliás, é uma questão de competência. Eu acho que a competência da calçada deve ser do poder público, não do particular. Mas isso é uma outra discussão grande. A cidade compacta é a cidade sem perseguida. A cidade descentralizada, com diversos centros, como nós temos aqui na cidade de São Paulo, no centro da Berlim, nós chegamos no início ao centro da Minha Paulista. Quando em todo lugar do mundo o centro da cidade é o coração da cidade. No lugar não, mas nas cidades europeias, né? Vai para Paris, vai para Roma, vai para Angulia, vai para Monique. Vou para o centro. Antigamente, nossos pais falavam, vamos para o centro. Vamos para o centro. Hoje, vamos para o centro. Qual centro? O centro da Berlim? O centro da Faria Lima. E outros tantos que a gente é obrigado a conviver por causa da obsolescência da legislação, que ficou defasada, não deu estímulo nem para o proprietário. Nós tivemos um problema sério nesse período, uma lei federal que era a Lei do Inclinato, que inibiu até o ano 90, inibiu completamente a locação, desestimulou. Antigamente, as pessoas compraram um imóvel para dar velhice, um aluguel para manter o resto da vida. E os centros acabaram se perdendo, porque o carro falta de loja de transportes. Em nenhum lugar do mundo, uma estação do metrô ou uma estação intermodal de transporte pode ficar longe a 600 metros do outro. Aqui entra uma estação do metrô, na Praça da Sé, que você vai, e você vai uma outra no Largo São Bento, você anda sete quarteirões. Como é que faz o deficiente físico? O idoso. Como é que faz a mulher grave? O obeso. E etc, etc, etc. Então, o que aconteceu? As famílias todas com essa questão, se proliferou o camelódromo, aquela venda de comércio irregular, eles ocuparam os térreos, que seriam térreos comerciais, depreciou o uso daquele térreo, consequentemente, essa depressão térreo o depreciou o prédio inteiro, porque a frequência, o barulho, e houve uma grande deterioração dos centros. Por que não se ocupa racionalmente o centro, a cidade? Eu estive há pouco com a Madi Sobem, arquiteta, urbanista, e ela assumiu agora o PESP, que é o órgão de patrimônio do município. Não existe um terreno na cidade de São Paulo, no centro, que não esteja a 300 metros de um bem tombado. Então, se você está do lado de um bem tombado, a menos de 300 metros, que é a área chamada da envoltória, você tem que aprovar no COMPRESP. Qual é a regra para aprovar no COMPRESP? É a subjetividade e pilha de processos com quatro abnegados, estudiosos, profissionais, pessoas muito importantes na área da arquitetura, da história, de todo o patrimônio, mas leva um ano para sair o processo para você dizer o que você pode, até leva um ano para dizer, pode fazer. ou, se não puder fazer, qual é a regra? Então, nós precisamos mudar nos centros urbanos, eu julgo, uma legislação clara. Só pode tombar aquele imóvel, primeiro que o poder público tem que determinar o que pode ser tombado. E qual o valor desse tombamento? E qual o valor e como vai ser mantido o tombamento? Senão, você tomba economicamente também esse imóvel. Então, essa coisa é muito importante, essa questão de ter uma regras clara em relação ao tombamento. Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se